Olha o menino Pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa e o menino não é ninguém Olha o menino Olha o menino Olha o menino Olha o menino Há seis mil anos o homem vive feliz fazendo guerras e asneiras Há seis mil anos Deus perde tempo fazendo flores e estrelas Olha o menino Eu sou um homem sincero porque nasci, cresci e vivo livre Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre Olha o menino Olha o menino Olha o menino Olha o menino Eu só quero que Deus me ajude e o menino muito mais também Pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa e o menino não é ninguém Olha o menino Olha o menino Há seis mil anos o homem vive feliz fazendo guerras e asneiras Há seis mil anos Deus perde tempo fazendo flores e estrelas Olha o menino Eu sou um homem sincero porque nasci, cresci e vivo livre Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre Olha o menino Música